O que nós vamos ter que fazer o que sempre fazemos é jogar futebol, o mais alto nível é jogar o nosso jogo, é jogar da nossa maneira, fazer o máximo para estarmos na nossa melhor versão hoje, ok? Apesar de nós sabermos que é um jogo de ida e volta, temos uma intenção para hoje, e o nosso objetivo é isso, desde o início até o fim, jogar para isso. Eu sempre procuro estar falando comigo e estar falando aquilo que eu quero viver na noite, no dia, na minha vida, porque eu acho que o nosso cérebro começa a acreditar naquilo que a gente fala, e isso para mim é fé, então a fé é um músculo e eu sempre tento estar sempre falando comigo aquilo que eu vou viver na minha vida, então todo jogo eu fico falando comigo aquilo que eu quero viver no jogo, e tem dado certo. O que eu quero viver no jogo, e tem dado certo. Inscreva-se na TV Palmeiras A TV Palmeiras Na hora que eu cabecei, eu vi que a bola tinha entrado, mas o Gomes depois conferiu, fez o super certo, e aí a gente foi comemorar, e eu até falei, pô, eu acho que o gol foi meu, e o Bandeira confirmou, falou, o gol foi seu, e aí lembrei o juiz, falei, pô, o Bandeira falou ali que o gol foi meu, também era importante para mim fazer gol, então o juiz depois falou, o gol foi meu, o gol foi seu, e eu fiquei muito feliz. Fui feliz, né, tá, entrar mais uma vez, ganhou oportunidade, quero agradecer a toda a permissão e a jogadores que não confiarem em mim, que é o gol, que é o gol, que é o gol. A equipa é uma equipa do gol, que é o gol, que é o gol, e o gol, e a galera não é a bola ainda. Obrigado, seu, o garim que ele deve pedir, sempre dando o incentivo para que eu possa estar... sempre dando o melhor equipamento e ajudando aqui. É a primeira equipidade lá, mano, o cara é o gol, o gol, o gol, o gol, o gol. O cara é o gol, o gol, o gol, o gol, o gol, o gol. O cara é o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol. O gol, o gol. Abertura 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 Música 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 Como você falou agora, foi o primeiro gol pelo Palmeiras, espero ser o primeiro de muitos e fui abençoado ali, né, de ter cabeça fria ali na área pra fazer um gol muito bonito, que ajuda a gente pra ir com uma mata muito grande na Fortaleza, mas não abaixar os braços, continuar trabalhando pra sair com a vitória lá. Mas essa camisa aqui, como eu falei agora, tem que guardar porque o primeiro gol pelo Palmeiras, então vai ser uma camisa muito especial pra mim e pra toda a minha família. Prioridade na compra de ingresso, com pré-venda exclusiva, só quem é avante. Seja só seu avante. Vem pra fã, aqui o foco é você. Música 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 Música